Olha quem tá passando, olha quem tá passando O DJ Van Bastet tá passando O bicho tá passando O MC Jajau que tá passando E elas tão olhando Vem cá, vem, vem, vem cá Vem, vem, vem cá, vem cá, vem cá Vem mamar, eu pilotando Vem cá, vem cá Vem mamar, eu pilotando Vem cá, vem cá Vem, 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 vem cá Vem mamar, eu pilotando Vem cá, vem cá Vem, 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 vem Olha quem tá passando DJ Van Bastet tá passando Na tua escola é caçarrando Olha quem tá passando Olha quem tá passando O Jajau com a sua tropa Na tua escola é caçarrando Peguei em Goiânia E começou a cachorrada Cheguei em Goiânia E começou a cachorrada Aí eu vou fazer uma pergunta pra ela, tá? Tá preparada? Tá preparada? Tá preparada? Tá preparada? Tá preparada? Hoje tem festinha Tem revoada Tá preparada? Tá preparada? Tá preparada? Hoje tem festinha Tem revoada Tem revoada Tem revoada Cheguei em Goiânia e começou a cachorrada Cheguei em Goiânia e começou a cachorrada Olha como é que ela veio pra Goiânia cheia de maldade Olha como é que ela veio pra Goiânia cheia de maldade Só de olhar o roxinho dela Eu já vejo a sacanagem Usando lança no baile Fumando aquele boldim Usando lança no baile Fumando aquele boldim O Van Basten já tá tocando E ela tá quebrando De ladinho Rebolando gostoso Mulher Vigando pro clube pra mim Só vou te pedir uma coisa dessa Só para o babá Devagarinho 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 Divagarinho 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 Diladinho Diladinho Tivacarim, Tivacarim, Tivacarim De aqui, bem bolado, gostoso, moleque Jogando seu mundo pra mim Só vou te pedir uma coisa dessa Não parava mais um pouco Você acha que você está aprendendo a ser eu Então eu vou te ensinar algo Se você me lutar, eu quero te ensinar Eu vou te ensinar Eu vou te ensinar Eu vou te ensinar Agora você vai te ensinar A game para aquela jovem jovem Deu Eu vou te ensinar